Marcos capítulo 10, versículo 50. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A palavra aqui está nos falando a respeito de um homem que era cego e estava lá em Jericó. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que Jesus por ali estava passando, ele começou a clamar. E a primeira coisa que aconteceu foi tentar calar o clamor daquele homem. Porém, a Bíblia também nos diz que ele insistiu no seu clamor. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que por um instante da história, ele está buscando a Jesus. Por um instante da história, ele está chamando a Jesus. Mesmo contra todos que mandavam lhe calar, todos contra o seu clamor, tentando calar a sua voz. Mesmo assim, ele permaneceu a buscar e a chamar a Jesus. Mas chegou uma hora naquela história que não era mais ele que estava buscando Jesus. Não era mais ele que estava chamando Jesus. Chegou um momento que era Jesus que estava chamando ele. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que chegou um certo momento que Jesus, ouvindo o clamor daquele cego, na beira do caminho, mandou chamar. Mandou que o trouxessem na sua presença. Olha só o que Deus manda te dizer. Até parece que não vai ter resposta para a tua oração. Até parece que Jesus não está te ouvindo. Até parece que vão conseguir sufocar o teu clamor. Mas se você continuar chamando por ele, vai chegar o momento que ele mandará te chamar. E é exatamente aí, quando Jesus manda nos chamar, que a reviravolta acontece na nossa vida. E aquele homem, ele sabia tanto que havia de vir uma reviravolta sobre a sua vida. Que quando ele entendeu que Jesus estava lhe chamando, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele pegou a capa que estava sobre ele e tirou. Ele lançou mão. Ele abriu mão. Ele colocou de lado. Ele deixou para trás a capa que estava sobre ele. Para você compreender isso, vale a pena nós sabermos que a capa, ela era uma maneira de identificá-la. A capa, naquela época, era uma identidade. Onde lhe dava uma legalidade de estar ali a mendigar. De estar ali a pedir esmolas. Aquela capa identificava ele como um mendigo. Identificava ele como um necessitado. E quem olhava para ele, logo entenderia que naquela situação ele estava porque era cego. Mas quando Jesus manda chamar, o interessante é que a primeira coisa que aquele homem faz é pegar a capa. A sua identidade de miséria. A sua identidade de necessitado. E tirar de sobre ele. E lançar longe. Sabe por quê? Porque quando chegaram para ele e disseram, Jesus está te chamando. Eu imagino que no coração dele, ele deve ter declarado, eu não preciso mais desta capa. Eu não preciso carregar mais essa identidade. Eu não preciso mais disso. Porque se Jesus está me chamando, vai ter reviravolta na minha história. Vai ter algo extraordinário na minha vida. Eu vou viver milagres. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Eu não sei qual é a capa que você tem carregado. Eu não sei qual é a identidade que você tem hoje. Eu não sei como é que estão te identificando. Eu não sei como é que estão te olhando. Mas uma coisa é certa. Se você clama, se você chama Jesus, chega um momento que Jesus te chama. E quando ele te chama, algo de extraordinário acontece. Então pega essa capa aí da vergonha. Pega essa capa aí da afronta. Pega essa capa aí que te identifica como alguém que está numa peleja tremenda e lança fora. Sabe por quê? Porque Jesus está te chamando. E se ele está chamando, vai ter reviravolta. Se ele está chamando, vai ter milagre. Se ele está chamando, vai ter providência. Se ele está chamando, vai ter resposta na tua vida. O interessante é que aquele homem entendeu. O rei dos reis está me chamando. Então vai ter reviravolta. Pegou a capa e lançou fora. Ele estava dizendo, não vou mais precisar ser identificado como cego, não. O dono do milagre está aqui. Eu não vou mais precisar ser identificado como esposa traída, não. Porque o dono do milagre muda o quadro da história. Eu não vou mais precisar ser identificado como alguém que está à beira da miséria, não. Porque o dono do ouro e da prata está na minha vida. Eu não vou mais precisar ser identificada como pai ou como a mãe do drogado, não. Porque eu creio num Deus que transforma a água em vinho. E transforma vidas na face da terra. Olha só o que Deus manda a ti falar neste momento. Pega esta capa aí e lança fora, porque ele está te chamando. Pega esta identidade de vergonha que você tem carregado por muito tempo. E lança fora, porque o milagre vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz que ele lançou a capa fora. Ele abriu mão, Jesus está chamando. Olha só, uma pessoa cheia de fé é algo extraordinário e até mesmo confuso. Porque quem olhava para ele vendo um cego caminhando para a presença de Jesus. Pegando a única coisa que lhe dava o direito de mendigar. Pegando aquilo que lhe garantia o pão de cada dia. Pegando aquilo que lhe era de direito. E lançando fora, só poderia olhar e dizer, agora além de cego ficou doido. Além de cego, esse homem está doido. Porque ele está abrindo mão daquilo que lhe garante o pão. Está abrindo mão daquilo que lhe dá o direito de pedir esmolas. Ele está abrindo mão da sua identidade. Mas sabe por que ele estava fazendo isso? Porque ele sabia que uma identidade maior viria sobre a vida dele da parte de Jesus. Ele estava abrindo mão de um passado, porque ele sabia que no presente Jesus lhe faria milagres. Ele estava abrindo mão de algo que ele sabia que já estava para ficar no esquecimento. Porque Jesus estava chegando com a reviravolta que ele precisava. Olha só o que Deus manda lhe dizer. Caminhe com fé. Se Jesus está chamando, se houve clamor na tua vida, então espera. Pegue essa capa de vergonha e não se identifique mais por ela, não. Comece a declarar na tua casa. Eu terei um casamento abençoado. Eu terei filhos abençoados. Eu terei uma história abençoada. Para de se cobrir com essa capa de vergonha. Você não precisa mais ser identificado por ela, não. Quando você clamou, Jesus te ouviu. E ele manda te chamar para fazer a reviravolta que você precisa. Você não precisa mais estar se cobrindo com essa capa de vergonha. Passando por alguém que nunca vai sair de luta. Passando por alguém que nunca vai sair desta humilhação. Passando por alguém que vai morrer nesta história. Deus manda te dizer, essa capa não é mais sua. Lança fora. Uma nova identidade está chegando sobre a tua vida. Identidade de alguém que vive milagre. Identidade de alguém que alcança da parte de Deus o impossível. Identidade de alguém que tem um casamento abençoado. Identidade de alguém que tem uma provisão da parte de Deus em todas as áreas da tua vida. É só para quem crer. É coisa para quem tem fé. É por isso que tem gente questionando e se perguntando. Por que acontece com o e não acontece com o outro. Deus manda te dizer para quem tem fé. Tenha fé neste momento. Agarre essa palavra profética. Como você nunca agarrou antes e declare na tua vida. Eu não aceito mais essa capa de humilhação. Eu não quero mais sobre a minha vida essa capa de vergonha. Porque eu clamei a ele. Ele está respondendo. O meu clamor está me chamando e eu sei que vai ter reviravolta. Eu sei que vai ter vitória. Eu sei que vai ter milagre. Porque o meu Deus, ele pode fazer todas as coisas. E eu creio nesta palavra. E se você crer também aí, você já toma posse. Já vai dando glória. Já se prepara para contar testemunho. Já pega essa capa de vergonha. Lança fora. Muda esse semblante. Levanta essa cabeça. E já toma posicionamento de mais que vencedor. Amém? Porque assim como aquele homem alcançou o milagre. Deus entregou a visão a ele naquele dia. Depois que ele arrancou aquela capa de sobre si. Deus manda te dizer. Vai ter milagre na tua vida. Você não precisa mais dessa capa. Vai ter milagre na tua vida. Você vai ter testemunho para contar como ele teve. Se posicione como ele se posicionou. Aí está o segredo da vitória. Tenha fé. Porque o Senhor é aquele que opera mediante a tua fé. E faz coisas extraordinárias na tua vida e na tua casa. Creia. Guarda esta palavra profética no teu coração. O Senhor está fazendo coisas extraordinárias na tua vida. Creia. Creia. E creia. Não desista. Deus está trabalhando. Amém, queridos? Glória a Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Se você for abençoado por esta palavra, compartilhe com alguém. Seja canal de bênção na vida de alguém. Tem pessoas que ainda estão vestidas com a capa da vergonha. Você já lançou a tua fora. Porque você sabe que vem uma reviravolta da parte de Deus. Mas tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Então, compartilha com alguém neste momento. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Corre lá no canal do YouTube. Se inscreve. Tem oração lá. Tem palavra de Deus. Tem muita coisa boa. Então, vai pra lá e se inscreve. Vou deixar o link aqui embaixo. Tá certo? Beijo grande no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Hoje, 11h30, eu estou orando lá no canal do YouTube. Tá? O Senhor, ele é contigo. Fica na paz. De Cristo, você é mais do que vencedor.